Olá, tudo bem, meu nobre? No vídeo de hoje eu vou falar sobre três diferenças que existem no colarinho italiano. No canal eu já falei sobre diferenças do colarinho italiano para o francês, para o colarinho americano, para o colarinho inglês, o colarinho eclesiástico, o gola padre, que é muito conhecido, mas a diferença entre o próprio colarinho italiano. Sim, o Dr. Paulo, que é um seguidor do nosso canal, assíduo, sempre está aí nos nossos vídeos, deixando um comentário, ele disse assim, Samuel, eu comprei uma camisa colarinho italiano e há um tempo atrás comprei uma outra de uma outra loja, porém, teve diferença nesses colarinhos. Por quê? O que acontece? Sim, nesse vídeo eu vou explicar para você essas três diferenças que existem no colarinho italiano. italiano. Já gostou da ideia? Tenho certeza que sim. Olha, se inscreva no nosso canal, deixe um like para ajudar o nosso canal também. Esse canal, ele serve, ele existe para ajudar você a se vestir de forma elegante, em um ambiente formal, corporativo, de negócios, na verdade, no seu trabalho. Então é um canal focado para o homem que precisa de estar bem alinhado. Então, ó, se inscreve, deixa o like, vem junto com a gente, porque são conteúdos maravilhosos. E vamos direto ao assunto, porque eu não quero tomar muito seu tempo. A primeira diferença que nós temos no colarinho italiano é a diferença entre o semi-italiano e o italiano raiz, aquele italiano que se vende na Itália, tá bom? Fica aí, que não é essa a principal diferença, já você vai entender. Porque essa é uma diferença que muitos falam e muitos até mesmo sabem. Qual a diferença, Samuel? Olha só, o colarinho italiano de verdade, ele é um colarinho muito mais aberto que esse. Se você perceber, ele faz um leve V, esse colarinho, essas pontas, faz um leve V um pouco mais aberto, certo? Olha só, diferença do francês, que é bem mais fechado, certo? Esse aqui é o italiano, perdão, semi-italiano. Depois nós temos o colarinho italiano raiz, que é aquele colarinho que se vende na Itália, que realmente, pessoal, essa ponta aqui, ela termina mais ou menos aqui, ó. Então ela não tem essa ponteira, é uma camisa praticamente reta aqui, ó. É o colarinho italiano raiz que você encontra por aí, tá? São essas duas diferenças. Agora, a terceira diferença é o comprimento dessa ponteira. Percebe que o meu blazer, o meu terno aqui, ó, olha só, dá uma olhada. A pontinha está coberta, olha só. Percebe isso? Vou chegar mais próximo aqui, ó. Percebe que a pontinha aqui está coberta, a ponta da gola não aparece. Esse aqui é o colarinho da MS Stilos, que é o semi-italiano, tá? Que é o que nós trabalhamos. Agora, o Dr. Paulo falou que ele comprou uma camisa com o colarinho italiano que ficava aparente a ponta da gola, a ponta aqui do colarinho. Por quê? Por causa da medida. Tem o colarinho italiano que é a medida, essa medida aqui, ó, onde começa aqui a parte do fim do colarinho aqui, começo e do fim, essa medida é menor. Vamos medir uma aqui agora comigo direto que nós vamos medir. Eu vou medir pra você e vou mostrar umas imagens aí também que fica mais tranquilo pra você ver. Mas olha só, essa medida aqui, ó. Nossa, pessoal, estou gravando e ao mesmo tempo fazendo aqui e vai acabar aqui não ficando muito legal. Fazer o seguinte, eu vou deixar a medida pra você num vídeo. Você vai ver, deixa eu só ver aqui, eles são sete centímetros. Sete centímetros é a ponteira aqui do colarinho. Então, tem diferença. É óbvio, se você comprar uma camisa, por exemplo, o semi-italiano como a MS Chilus trabalha, se você tem uma lapela mais fina, como a minha, por exemplo, a lapela mais grossa vai ficar mais tampada ainda. Mas, geralmente, olha só, não vai aparecer a ponteira do colarinho. Não significa que não seja o italiano. Sim, é o italiano, semi-italiano, correto? Agora, se você compra o italiano com essa medida mais curto, que é o italiano curto, você vai ter, vou dar licença um pouquinho, mostrar mais ou menos como vai ficar. Você vai ter o colarinho todo à mostra, como se fosse assim. Também vai muito do terno que você está usando. Mas em vias de regras, sim, se o colarinho é mais curto, obviamente ele vai estar sempre à mostra aqui, as ponteiras. Gente, é um vídeo simples, rápido, direto ao ponto, para explicar que existem, sim, diferenças entre o colarinho italiano. Você já sabia dessas diferenças? Vou deixar recomendações aqui para você assistir um vídeo onde eu falo todas as diferenças dos demais, tá? E recomendações de vídeos maravilhosas para você ficar bem informado em que se diz respeito à vestimenta social. Um abraço, até o próximo vídeo. Fala, meu nome!